Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos, meu amigo também. E aí, tudo bem? Tudo bem. Isso daí, vamos falar sobre esse tema que está na boca da galera. Não, não está na boca da galera. Sobre social-democracia, que a Marise explica. É professora, né? Professora de verdade. Explica muito bem um tema que é complexo. Eu pensei que era bem mais simples do que era, mas não, ele é complexo, mas ela explica super bem. Ficou muito bom esse episódio. Ouçam com parcimônia. Não é que está na boca da galera, mas está na nossa vida por tudo. Está no bolso da galera. Está no bolso, está no teu dia, nas suas relações profissionais. Mas, hoje, eu queria falar duas coisas, Júlio. Uma, eu queria mandar um abraço para o Clube Contestado, que eu falei sobre Bitcoin, descentralização monetária e tal. Muito obrigado pelo receptivo. Tem apoiador nosso lá. E outra coisa é a DBI Contabilidade. Para quem está procurando uma empresa, está procurando uma contabilidade para abrir o seu negócio, use a DBI Contabilidade, que é a contabilidade do Tapa, para descomplicar a sua relação com o maldito Estado. Então, a DBI é crack, tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e eles podem te ajudar com 4 meses de isenção de honorários para quando te levar a tua empresa para eles abrirem e abertura da empresa também de forma gratuita. Tudo isso e muito mais no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site, É isso e você não vai abrir uma empresa, mas quer ajudar a tornar o Brasilzão mais livre? Faça um apoio para o Tapa da Mão Invisível, porque além de contribuir para o nosso projeto, você recebe como recompensa acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores no Discord, onde a gente fala com todo mundo ali durante a semana. E o Discord, pessoal, para quem não conhece, eu também não conhecia antes do Tapa, é um aplicativo que as mensagens ficam organizadas de forma lógica, não é aquela tripa de mensagem que nem fica no WhatsApp ou no Telegram, que é uma mensagem atrás da outra, não. Organiza por temas, você só acessa os temas que você gosta. Faça um apoio para o Tapa, no apoia.se barra Tapa da Mão Invisível, no mínimo R$10 por mês já ganha acesso ao nosso Discord, a partir de R$20 pode ser patrão que faz perguntas para os nossos convidados. Entre lá no nosso Discord e ajude a tornar o nosso Brasilzão um pouquinho mais livre. Isso aí. E o currículo da nossa convidada de hoje é Marise Chons é professora do curso de Relações Internacionais do IBIMEC Minas Gerais, ministra de disciplina de Políticas e Instituições no curso de Especialização Escolas Econômicas e Liberais, na McKinsey SP, doutorando em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Antropologia Social pela mesma instituição. Júlio? Era isso? Mais algum recado, Fux? Última coisa. Estamos procurando patrocinadores. Então, se você tem interesse em patrocinar o Tapa, entre em contato conosco, nosso e-mail, por exemplo, Tapa do Meio Invisível, arroba gmail.com. É, se você tem um negócio que atende o Brasil todo, um negócio que seja digital ou que tenha um atendimento de todo o Brasil, dá um fit perfeito para a nossa audiência. Entre em contato conosco que a gente manda o nosso Media Kit para você ver qual é o perfil da nossa audiência, qual é o tamanho dos nossos números. É só entrar em contato no nosso e-mail que a gente passa todos os nossos dados. Era isso. Os nossos patrões lá, os nossos apoiadores, já sabem também que a gente mandou para eles lá. Então, era isso, Fux. Vamos conversar com a Marise e vamos para o episódio. Bora lá. Então, Marise, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso podcast, pela terceira vez de estar já na... Deve estar na top 5 entrevistados do Tapa já, dentre os mais entrevistados. E nem sócio. É, quanto sócio. Exatamente. Valeu aí por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema que, ao meu ver, é onipresente. Eu vejo ele em todos os lados. É tipo, você vê pessoas mortas assim o tempo todo. Eu vejo a social-democracia... Eu vejo a social-democracia o tempo todo me rodeando. Mas antes de entrar nisso, se há social-democracia por todos os lados, aonde que surgiu a social-democracia? Qual é a origem dela? Você consegue resumir isso? Claro que deve ser uma história muito complexa, mas da onde que é? Da onde que remonta isso? Então, a social-democracia surge na Alemanha, na verdade, no século XIX. É interessante perceber que, na verdade, a auto-identidade social-democrata, na verdade, ela amadurece. na Segunda Internacional Comunista, quando há um descolamento, digamos assim, um amadurecimento e um descolamento dos sociais-democratas, dos propósitos revolucionários. E aí a social-democracia se aproxima dos liberais. E aí é por isso que os liberais têm essa pedra no sapato, porque os sociais-democratas se conformam com pressupostos que são de origem liberal, pressupostos da democracia liberal, revisam alguns pressupostos em relação aos preceitos econômicos antes do socialismo marxista. Então, é por isso que acontece. Eu costumo dividir a história da social-democracia em três partes. O século XIX, da Primeira Internacional, o século XX, da Segunda Internacional, e a atualidade, digamos assim, dos anos 70 para cá. O século XIX já existe em divergências. Nomes da social-democracia, como Ferdinand Lassalle, ele tinha, por exemplo, no interior da política real alemã, um olhar mais realista e mais conciliador, por exemplo, com figuras como o Bismarck, em que Marx e Engels não tinham, tinham um olhar mais antagonista. Então, ali não existia exatamente uma identidade social-democrata, mas a gente já consegue ver raízes, um DNA social-democrata, em um olhar mais conciliador, por exemplo. E no século XIX, a gente vê que vários lugares, na Rússia, na Alemanha, em vários lugares da Europa, vai se formando partidos que se chamam sociais-democracias, aproximados dos propósitos marxistas. E aí há discussões sobre o papel da revolução. E claro que isso entra dentro dos próprios escritos do Marx, uma possibilidade interpretativa. Porque na interpretação, na discussão marxista, existe uma discussão sobre como as forças de trabalho, e os modos de produção são exatamente contraditórios, por isso diluta, e como, no caso, a expansão do capitalismo vai gerar condições materiais para a revolução. Ou seja, se a ação desses partidos deve ser revolucionária, ou se é preciso, de certa maneira, esperar, se a ação desses partidos é, de certa maneira, investir num capitalismo, investir no amadurecimento das instituições capitalistas e nas instituições burguesas, ou se é exatamente promover a ruptura dessas instituições. Então, ali já se começa uma discussão sobre como promover a superação do capitalismo. Então, eu costumo dizer que, no século XIX, a social-democracia ainda está, ainda tem como objetivo a superação do capitalismo, mas tendo divergência quanto a como fazer isso. Então, o propósito de reforma, e aí que é importante, mesmo que a social-democracia esteja disposta a fazer reformas, o propósito de reforma era a superação. A questão da superação, ela muda de figura quando a social-democracia, no começo do século XX, muda de identidade. Eu não sei se vocês querem que eu continue essa linha do tempo, ou se vocês querem falar, porque levantaram o dedo. Eu só queria fazer uma perguntinha, assim, o que tinha antes, então? Se não era a social-democracia, o que esses caras fizeram de novo que não tinha nos governos antes deles? Porque o Estado já não se metia em várias coisas que poderia se dizer que era social-democrata antes de existir, antes desses caras chegarem? Eu acho que antes era importante definir o que é a social-democracia, para daí a gente entender qual é o contexto, porque a pergunta foi sobre a origem, mas para mim é muito amplo esse conceito de social-democracia que a gente está falando. Então, Marisa, esse conceito inicial, qual era a delimitação de Estado que havia? Então, deixa eu ver, temos três perguntas aqui. O que é o conceito de Estado? O que é o conceito de social-democracia? E o que havia antes? Qual que eu respondo primeiro? É o que tu achar melhor. Se tu quiser, vai no teu filho. O conceito de Estado aqui está ligado ao Estado burguês. O que é o Estado burguês? É o Estado que advém principalmente da Revolução Francesa. Ele é o Estado que não só é o Estado baseado na democracia, está se consolidando, as instituições da democracia representativa, isso muito aos poucos. Então, nesse período, gente, no século XIX, existe uma disputa de duas ordens internacionais, pelo menos. A ordem internacional liberal inglesa, que é liberal. Então, do liberalismo econômico, do constitucionalismo, dessa liberdade econômica, dessas instituições individualistas e privatistas, da propriedade privada. E um outro modo de análise das coisas, que é mais ligado à tradição, às dinastias, conservação da ideia de legitimidade baseada na dinastia e da hereditariedade do direito constitucionário, claro que já com alguma mudança, porque a gente já está no século XIX, que é o que a gente chama de Ordem Austríaca, que vem desde o Congresso de Viena, que é a tentativa de organização do mapa da Europa com o sistema de Metternich, que tem um antagonismo, digamos assim, entre a forma que se coloca como antagonista tanto às demandas liberais de transformação dos estados que ainda são monarquias por conta do receio com a Revolução Francesa e também as demandas nacionalistas. Então, que estado que temos ali naquele momento? E é aquilo que eu falei para vocês no podcast sobre liberalismo. O liberalismo tem um papel muito importante para consolidar um modelo específico de estado. Que estado é esse? Esse estado que tem um papel de ser aquele que é o império da lei. É o estado que tem esse papel de ser aquele que preserva uma certa constituição, que tem um papel protetor de um indivíduo que é um cidadão. Que tem um papel de ser aquele que a legitimidade, ou seja, a autoridade política, esteja subordinada a uma legalidade. Sendo a legalidade certos procedimentos racionais, codificadores, que a democracia determina. Então, é essa discussão que está acontecendo na época. Discussão que influencia, vai influenciando os sociais democratas. Que, obviamente, para os marxistas, a democracia não é um instrumento emancipador. A democracia burguesa, né? Para os marxistas, o estado, ela é um instrumento, o estado democrático, o estado, a democracia, ela é um instrumento, na verdade, um instrumento que transforma interesses privados dos burgueses, da classe dominante, como supostamente interesses coletivos. Então, eu gosto de explicar que, bom, a princípio, o marxismo ortodoxo, ele é anti-estado. Apesar da primeira internacional, existia ali uma disputa entre o anarquismo, que é ainda mais radical, quanto ao papel do estado na revolução. Que ainda Marx traz aqui um papel do estado na revolução com a ditadura do proletariado. Mas o Marx, ele tem um antagonismo aqui importante em relação ao estado burguês, porque ele vai considerar o estado um instrumento ideológico de dominação. Por quê? Porque o estado que se formou é um instrumento ideológico da classe dominante e que tem origem, o formato, o modelo institucional originário é de uma revolução burguesa, que é a Revolução Francesa. Então, o estado que a Alemanha está tentando formar, isso é importante, tá? A social-democracia surge na Alemanha. O marxismo surge na Alemanha. A Alemanha não é estado ainda. A Alemanha não é unificada. A Alemanha é uma confederação. Diversas unidades de estados, inclusive bastante aristocráticos, que se formam em uma unidade diplomática e de segurança internacional, mas que não está formada em um estado nacional. Ou seja, em uma soberania unificada, que tem um exército permanente. Isso ainda não acontece na Alemanha até 1871. O partido social-democrata alemão só existe a partir de 1875, porque é quando existe propriamente um estado. Mas essas discussões são prévias ainda a existência de um estado alemão. E aí que está. Qual é a posição do Marx, por exemplo, em 1848, que é quando ele escreve o Manifesto Comunista? É que, bom, esse caminho da Alemanha, uma Alemanha... Obviamente, o caminho da Alemanha, uma Alemanha burguesa, uma Alemanha formada de estado nacional, não é o caminho que o Marx quer. Interessante. O Marx não deseja esse caminho para a Alemanha. Então, eu tenho pelo menos três forças na Alemanha. Uma força radical marxista, uma força conservadora... Radical revolucionária. Radical revolucionária. Uma força conservadora, que, de certa maneira, é resistente a certas transformações modernizadoras, que são bastante liberais. Que tipo de transformações modernizadoras são essas? Exemplo, o exército ser formado a partir de critérios de desempenho e não de critérios baseados em quem é a sua família. Títulos, por exemplo. reformas administrativas, reformas educacionais. Bismarck está nesse? Bismarck... A princípio, o Bismarck é um conciliador. O Bismarck conseguiu conciliar os moderados, que estão no meio disso, que são aqueles que, de certa maneira, têm influência tanto do liberalismo kantiano quanto do liberalismo do Adam Smith, e conseguem fazer uma coalizão, digamos assim, de certos valores modernizadores burgueses com uma conciliação em torno do nome aristocrático Guilherme I com o Bismarck, que é um militar. Por que o Bismarck consegue fazer isso? O Bismarck tem uma política, tanto externa quanto interna, que a gente chama de realpolitik, que é uma política que transcende a questão ideológica. O Bismarck não é ideológico. O Bismarck joga, inclusive, muito com aquilo que pragmaticamente está disposto no seu cenário. Inclusive, o Mises, no Estado, Nação e Economia, que é um livro escrito logo após a Primeira Guerra Mundial, eu já arrumo a minha janela ali. O Mises, no Estado, Nação e Economia, ele escreve que o Bismarck, muitas vezes, ele concedeu favores à socialdemocracia, ao trabalhismo, por questão pragmática, enfim, e não por questão ideológica. Ele critica o Bismarck por isso, e o Bismarck é exatamente esse cara que é um conservador, mas ele é um conservador não por critérios ideológicos, ele absolutamente não é um idealista. Então, essa é mais ou menos a condição da Alemanha. E 1848, que é uma tentativa de revolução na Alemanha por parte dos radicais, mostra para o Bismarck que a unificação só vai ocorrer a partir de uma certa coalizão popular, de alguma maneira. E, de certa maneira, há um risco de uma radicalização muito pior. Então, é necessário, vamos dizer assim, os conservadores concederem, de certa maneira, alguns favores, vamos dizer assim. Então, é preciso uma certa atenuação de algumas forças. Então, cara, eu estou reduzindo muito aqui como é que foi a formação da unificação nacional alemã, mas só para vocês terem noção que existe um mundo em que as forças ideológicas elas não são como as de hoje. E esse é o ponto, que a esquerda não está formada exatamente da maneira como a gente imagina. Eu acho que daí fica mais fácil a gente entender a social-democracia já se formando entre os liberais burgueses que estão à esquerda dos conservadores e os marxistas que estão à esquerda desses sociais-democratas. Os sociais-democratas sempre tentando produzir uma certa conciliação entre alguns elementos das instituições burguesas e alguns elementos das demandas socialistas. Mas uma coisa que eu gosto de pontuar. No século XIX, há como objetivo principal da social-democracia a superação do capitalismo. Por mais que os desejos, ou melhor, as estratégias políticas dessa superação sejam estratégias de reforma, estratégias do próprio jogo disposto ali naquele momento. Inclusive, alguns autores vão associar a social-democracia a uma certa até realpolitik também, um certo realismo político de saber jogar o jogo para conseguir chegar aonde quer. Mas esse objetivo de superar o capitalismo vai sendo abandonado no momento em que as reformas sociais vão ganhando força e o ator político sindicato acaba também se consolidando, amadurecendo. as classes médias acabam aumentando, a qualidade de vida dos trabalhadores acaba aumentando também, as ditaduras acabam surgindo como opções, digamos assim, as instituições burguesas consolidadas, e a social-democracia acaba querendo revisar alguns pontos das propostas marxistas. E um dos pontos é, por exemplo, ao não desejo de proletarização da população, mas sim de uma certa transformação daquele pressuposto proletarizador para transformar essa massa, digamos assim, em cidadão. E aí é um ponto, cidadão é um elemento extremamente burguês, transformar o indivíduo em cidadão, isso é um elemento extremamente burguês, francês, liberalismo francês. Então, a gente muda, digamos assim, a ideia de revolução para uma ideia de emancipação através do Estado. E é a partir daí que eu tenho uma esquerda que entende que o Estado pode ser um instrumento emancipador. E aqui a gente está mais próximo, talvez, da esquerda contemporânea. Enquanto no século XIX ainda havia uma discussão muito grande se o Estado era um instrumento de dominação burguesa, e aqui é o ponto, como o Estado foi realmente um instrumento burguês. É a partir do século XX que o Estado se transforma em um instrumento de emancipação, inclusive das forças de esquerda, inclusive das forças supostamente anti-burguesas. Muito interessante. E esse Estado social-democrata que é imaginado lá no século XIX, como é que ele é desenhado? Ele é a educação? O que é a preocupação dele de fornecer? No século XIX não se imagina exatamente um Estado social-democrata. O que se imagina é um socialismo mesmo. Agora, no século XX, no começo do século XX, aí sim. Aí a gente tem a consolidação da identidade social-democrata. Que consolidação é essa? Nós temos uma frágil relação dentro da própria esquerda na segunda internacional. A ruptura da esquerda acontece principalmente na Primeira Guerra Mundial, quando dentro dos partidos a parte social-democrata apoia os Estados de entrar na Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial é um desastre, e aí eu tenho a ruptura definitiva. Isso fica muito claro na disputa entre a Rosa de Luxemburgo e o Kautsky, que a Rosa de Luxemburgo, por exemplo, acusa o Kautsky de entender as reformas como um fim em si mesmo. Com a emergência das tentativas totalitárias, tanto as críticas possíveis aos bolcheviques, por exemplo, com o Stalin, quanto nazismo e fascismo, e, no caso, como houve a derrota do nazismo e do fascismo na Segunda Guerra Mundial, a gente tem no Ocidente a possibilidade de uma conformação social-democrática. E é aí que nós temos finalmente um modelo de Estado social. Esse modelo de Estado social é baseado num certo revisionismo e um reformismo quanto às instituições vigentes. ou seja, eu tenho uma conformação em torno da democracia liberal, mas eu tenho um entendimento de que o Estado vai ser um instrumento para a conciliação dos conflitos de classe. E é aí que está o ponto. Isso não está colocado como proposta liberal para o Estado, mas isso está colocado como uma proposta social-democrata. Então, o Estado vira um instrumento agora não só de emancipação, mas para a conciliação dos conflitos de classe. E como isso acontece? Através de uma certa tríade de um novo contrato social, onde os tributos vão servir como um meio de justiça social. A palavra justiça social é bem específica, mas eu vou usar aqui como justiça social de distribuição de renda através de serviços públicos. Os trabalhadores, por sua vez, eles são eleitores, sustentando através de sistemas eleitorais democráticos os partidos que suprem essa demanda. Os trabalhadores, também, por sua vez, eles são forças de trabalho do mercado. O mercado, ele oferece, então, através de tributos, a possibilidade do Estado sustentar esse bem-estar. E o que o Estado dá ao mercado? Supostamente, uma macroeconomia estável, vocês vão rir, mas uma macroeconomia estável, uma estabilidade e segurança também internacional, ou seja, a estabilidade tanto do ponto de vista da política externa quanto da macroeconomia. Então, há aqui uma tentativa de conciliação de uma economia capitalista, uma estabilidade macroeconômica, uma mudança também em termos de paradigma econômico, quanto à possibilidade também do Estado de atenuar as possíveis crises capitalistas para que o mercado possa se adaptar, no caso, numa condição mais estável a essas possíveis crises. Então, nessa segunda fase da social-democracia, onde ela tomou uma certa identidade, eu tenho a emergência desse modelo, não só de Estado social, mas de capitalismo de Estado, onde o Estado toma um papel de mediador, não só das relações de classe, mas também das relações da economia, porque o Estado se torna um grande financiador, um grande garantidor de estabilidade, e isso se dá, veja, quando a gente olha para o contexto, isso se dá num momento de grande período de exceção, porque é um grande período de guerras, onde o Estado vai tomando espaço, vai ganhando espaço de poder, porque em época de exceção vai ganhando espaço de poder. Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial nunca antes tinha se visto a possibilidade de, por conta da necessidade de financiamento da máquina de guerra, o Estado articular, entrar mesmo no mundo privado da economia, da produção, da indústria, para articular essa indústria para que ela financiasse a máquina de guerra. Isso aconteceu mais ainda na segunda. Então, eu tenho também as mudanças que o paradigma keynesiano trouxe para o ceticismo quanto à possibilidade da economia de mercado realmente garantir um equilíbrio quanto ao emprego e renda simplesmente pela dinâmica do capitalismo. Então, eu tenho diversas transformações que vão tornar possível essa segunda fase realmente da vitória social-democrata que é a consolidação da identidade social-democrata com a conformação em torno da social-democracia. E aí que está o ponto. Quando nossos professores de história nos ensinam que a gente tem socialismo da União Soviética de um lado e o Ocidente se conformou com o capitalismo, na verdade, isso é uma imprecisão. O que nós temos aqui é o Estado Social e o Estado Social e o capitalismo de Estado. Ou seja, o que se venceu aqui é uma certa síntese entre alguns elementos da democracia liberal burguesa, mas em uma síntese com bastante influência socialista, na verdade. Sim. É o intervencionismo, como o Mises chama, que a gente está. Eu puxei aqui um gráfico que vai estar na show notes de gastos sociais como percentual do PIB de 1880 a 2016 do Our World in Data. E é bem interessante isso porque você está comentando tudo isso que aconteceu ao longo do século XX, né, Marise? E a Alemanha aqui nesse gráfico, ela realmente dispara antes dos outros em termos de gastos sociais como percentual do PIB. Ela está em 5% ali em 1930 do PIB e ela dispara em 1960 ela está em 15% e hoje em dia está em 25% mais ou menos. Mas o gráfico é bem interessante porque isso que aconteceu na Alemanha acabou acontecendo com todos os outros países que eles botaram aqui. Todos eles têm uma aceleração do Estado social-democrata a partir de 1940 ali de 5% ele começa a subir e vai escalando. Mas é interessante o que aconteceu ali em 1945, né? Aconteceu o Bretton Woods onde só os Estados Unidos ficou grudado no padrão ouro e os outros todos os países começaram a imprimir moeda. E daí o Estado social-democrata cresce de 5% 10% e vai embora chega até 30% na França passa de 30% na França. Então tu acha, Marisa, que esse Estado social-democrata da maneira que a gente enxerga ele hoje ele seria possível num sistema de sem a utilização do sistema financeiro baseado em crédito estatal? Eu acho que não mas os desafios do partido da social-democracia não são só esse. na verdade os desafios da social-democracia já começam aparecendo nos 70%. Então a gente chega na nossa terceira fase da nossa história, né? Passamos do século XIX das disputas em relação a, bom, temos que superar ou não superar o capitalismo segunda fase nos conformamos com o capitalismo nos conformamos com a democracia mas alteramos digamos assim alguns elementos dessas instituições até então burguesas consolidadas colocamos o Estado para conciliar os conflitos de classe uma coisa importante aqui que eu quero reforçar o trabalhismo ele não é exatamente o trabalhismo ele pode ser visto de uma maneira independente a social-democracia mas ele é tanto o sindicalismo quanto o trabalhismo ele é essencial para esses anos de ouro da social-democracia porque ele é a força motriz digamos assim para que os partidos sociais-democratas eles se elejam então eu tenho assim uma relação de como eu dou serviços públicos e eu sou eleito por conta dessa relação de sistema eleitoral mesmo a ponto de lá na Inglaterra a gente consegue ver como as gerações e aí um momento em que eu não tenho mais gerações que trabalham no chão de fábrica e as gerações uma geração e aí que eu vou chegar o desafio da social-democracia que numa sociedade de serviços uma economia de serviços numa economia globalizada onde eu não tenho mais essa identificação de classe eu tenho uma dificuldade de por exemplo me associar nesses termos de eu sou trabalhador esse argumento de eu sou trabalhador e voto em partido de trabalhadores que no caso representam o meu interesse isso começa a entrar em declínio a partir dos anos 80 por exemplo que é o que a gente chama de globalização por isso que algumas pessoas globalização ou pós-modernismo ou terceira fase do capitalismo quando digamos assim as relações de serviços as relações econômicas elas começam a se virtualizar então o partido o labor party ele se sustenta tanto pela classe trabalhadora por um tempo depois pelos filhos da classe trabalhadora e depois eles começam a se tornar um partido catch all que a gente chama eles começam a ter que buscar eleitor de tudo que é jeito e a partir daí começa a se enfraquecer então esse é um ponto um dos enfraquecimentos é que bom esse argumento de buscar pessoas baseada num certo interesse do trabalhador isso já não faz sentido numa sociedade extremamente fragmentada difusa individualista globalizada cosmopolita enfim isso já não tem mais o mesmo apelo existe uma crise de identidade da social democracia a partir da emergência da globalização e da terceira fase do capitalismo tá um outro ponto é que bom os governos sociais democratas eles têm uma fragilidade imensa e aí eu acho que vai ao encontro do teu argumento eles têm uma demanda sociais já que eles têm eles têm preso uma certa demanda da população eles têm que conciliar essa demanda eles têm que produzir bem-estar eles têm preso com eles uma ideia de que bom a ação do cidadão é buscar direitos direitos significa mais custos mais custos significa então ampliação de serviços logo então sempre a social democracia significa bom aumento de necessidade de aumento de recursos necessidade de aumento de gastos então o que que significa governos sociais democratas em governos sociais democratas crises econômicas significam crises políticas e aí eu tenho inclusive problemas demográficos eu tenho problemas demográficos de pirâmides demográficas que podem mexer nessa nessa demanda nesse curso supostamente natural de bom eu preciso de gente produzindo para que essa esse ciclo virtuoso seja alimentado é um esquema Ponzi né precisa precisa de entradas de novas pessoas pagar ok desculpa vai lá eu tenho um problema também de bom aumento dos custos principalmente na área de saúde mais pessoas mais velhas precisam de mais atenção e também mais custos com saúde por conta do aumento do custo de tecnologia então principalmente na área de saúde e isso eu estou falando até do ponto de vista de leituras de sociais democratas o quanto por exemplo a agenda da saúde é um ponto frágil para sociais democracias porque é difícil sustentar a agenda de saúde porque o custo é sempre maior e o custo também de seguridade social então assim os governos sociais democratas eles se sustentam muito a partir de demandas sociais que eles contemplavam que hoje eles não conseguem identificação eleitoral como antes de demandas sociais de saúde e de seguridade social que eles têm dificuldade imensa de custear tanto pela questão do aumento progressivo dos custos e a impossibilidade de contemplar esses custos e aí eu não sou economista eu não consigo entrar nas questões macroeconômicas a gente tem exatamente a quebra daquele contrato social que eu falei para vocês como esse modelo social-democrata que é quando entra a crítica neoliberal a isso será que esse modelo social-democrata não está inviabilizando a possibilidade da produção de riqueza a possibilidade da produção do progresso inviabilizando por exemplo a possibilidade da estabilidade macroeconômica será que o modelo social-democrata não está por exemplo impossibilitando a gente de sendo exatamente uma pedra no sapato na produção de riqueza de todo mundo então aí que eu tenho a possibilidade de uma nova social-democracia o new labor de tentativa de conciliação novamente de um capitalismo eficiente com serviços públicos que é a nova social-democracia que é na figura do Tony Blair que é essa social-democracia que tenta conciliar elementos de eficiência trazidos pós Margaret Thatcher que é o novo gerencialismo público que é bom tanto Bill Clinton Tony Blair quanto Anthony Giddens quanto Fernando Henrique Cardoso que é essa social-democracia do fim dos anos 90 consenso de Washington que tenta no caso mostrar para o eleitor que é o seguinte você prefere por exemplo que alguém que não se importa com o social seja faça a reforma do Estado ou eu faça a reforma do Estado porque eu vou fazer a reforma do Estado mas eu que me importo com a agenda social possa retomar a agenda social e fazer mais com o menos e aí eu tenho essa possibilidade dessa terceira fase da história social-democrata que é uma social-democracia que tenta se adequar ao mundo globalizado mas tem uma história muito trágica porque hoje a social-democracia ela perde por outras linhas digamos assim tanto no progressismo quanto até mesmo por outras tentativas até mais populistas também de esquerda que estão sendo retomadas como até tentativas mais ortodoxas de leituras de marxismo mas então é isso quando as pessoas me perguntam por exemplo ah, o Fernando Henrique foi liberal o Fernando Henrique ele seguiu uma cartilha muito clara de social-democracia moderna de new labor de uma terceira via que tenta conciliar uma social-democracia moderna com uma agenda de reforma do Estado que é bastante influenciada pelo neoliberalismo que tenta viabilizar fiscalmente o Estado social em uma época de muita crise hiperinflação e assim por diante tenta viabilizar então esse Estado social adequar digamos assim essa demanda nova por Estado social em uma época de globalização e o new labor tenta se aproveitar disso tentando retomar uma possibilidade depois de anos dos conservadores no poder na Inglaterra retomar uma possibilidade eleitoral falando que vai retomar a agenda social mas agora com eficiência tentando fazer mais com menos e essa é a proposta da terceira via que vem inclusive muito com uma proposta também bastante influenciada por um certo ambientalismo e desenvolvimento sustentável pessoal uma pausa no nosso episódio para um questionamento bitcoin é ouro digital é moeda é um ativo vai continuar se valorizando no longo prazo o Paulo Fux tem essas respostas para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o concierge bitcoin o objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo auxiliar em como comprar transferir e armazenar de forma individual e segura explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você está pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo fazer uma poupança talvez para o seu filho para o seu neto ou para você daqui a muito tempo para isso que existe hardware wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar como comprar que é a melhor carteira do mercado que é a cold card então para tudo isso e mais um pouco acesse tapadamãoinvisível.com.br barra btc e saiba mais voltamos para o episódio pessoal tem aquela aquela famosa frase do Milor Fernandes quando uma ideia fica bem velhinha ela vai lá morar no Brasil aparentemente a socialdemocracia tentou entrar no Brasil junto com a galera ali nos anos 40 mas ela entrou mesmo ao meu ver ali nos anos 80 ela entrou um pouco depois ela foi um pouco tardia muito se fala sobre a constituição cidadana a constituição cidadana que tu falou que o cidadão é o ponto central a construção do cidadão é o ponto central da socialdemocracia aparentemente a social a nossa constituição vigente hoje de 88 ela é ela é socialdemocrata ela quer botar direitos ela quer botar o cidadão como 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 o cara o agente que busca direitos e tudo mais e ela se propõe a entregar esses direitos a gente vive o Brasil hoje o nosso sistema é socialdemocrata não esse é o ponto isso é interessante nos anos 80 o que o mundo o centro do mundo estava fazendo era reformas neoliberais ou seja atenuando os erros sociais democratas é claro eu estou aqui falando do ponto de vista opinativo o que eu considero erros sociais democratas atenuando erros sociais democratas de expulsão do estado de ineficiências de muita intervenção do estado na economia de rigidez burocrática depois por uma questão eleitoreira a socialdemocracia disse não eu vou aderir a essa agenda de reformas mas eu vou voltar com agendas sociais eficientes né então é o que eu digo o liberal e o socialdemocrata ele pode concordar com políticas públicas mas a motivação vai ser diferente o liberal ele vai entender que essa política pública por exemplo de terceirização e privatização é garantir uma certa uma preservação do mundo privado ou seja eu vou diminuir o papel do estado e conceder ao mundo privado mais ação no caso do socialdemocrata ele vai exatamente poder fazer mais com menos ele vai garantir mais justiça através do estado podendo fazer com o recurso público mais mais serviços mais bem-estar então é é a ação diferente no caso dos anos 80 o mundo ele estava indo exatamente para um caminho que a gente pode ver a síntese desse caminho no consenso de Washington em 92 responsabilidade fiscal diminuição do papel do estado e economia de mercado internacionalmente conectado em que há um consenso digamos do mainstream tanto de economistas mais esquerda quanto de direita claro eu não estou falando dos malucos revolucionários que ficam aqui na periferia dizendo absurdos e enfim não estou ligada nessa gente no caso o nosso modelo aqui de constituição não é que ele não é exatamente socialista mas ele tem ainda um modelo bastante rígido de burocracia há uma tentativa de reformar e modernizar essas rigidez essa rigidez digamos assim da nossa constituição no que a gente chama de novo gerencialismo que foi a proposta durante o governo Fernando Henrique então tornar as relações mais meritocráticas né estabelecer tanto a agenda a grande agenda de reformas de privatização todo isso está dentro do novo gerencialismo público então estabelecer metas de desempenho e isso está dentro como eu falei dessa nova proposta essa proposta influenciada pelo post-atirismo mas da nova social-democracia mas a nossa constituição é uma constituição bastante social-democrata sim mas eu até olho eu tendo a olhar com um certo tom otimista em relação a isso porque poderia ser muito pior poderia ser se tratando de Brasil eu acho eu acho assim se fosse ser social-democrata não é ruim sabe se a nossa esquerda foi social-democrata frente ao que tinha ali no nosso buffet ali pegaram até o que não era a pior carne se a nossa esquerda fosse social-democrata seria ótimo a nossa esquerda não é social-democrata ela é revolucionária é revolucionária é trotskista é é é é muito é muito atrasada porque pra tu ser social-democrata tu tem que ter em alguma parte do teu DNA algum espírito burguês né algum espírito burguês liberal respeita a propriedade privada mínima assim é exato assim tu vai colocar em um certo nível de prioridade a justiça social um pouco acima da propriedade privada mas assim vai ter ali um certo princípio de liberdade vai estar dentro do teu campo de prioridades a liberdade a liberdade política a liberdade de expressão tu vai entender que os procedimentos da democracia eles são eles têm que tem que ser baseados num certo princípio de anterioridade que tu não pode mudar as regras do jogo como tu quiser é por exemplo mesmo que tu tenha essa relação por exemplo com os com os os sindicatos é é uma relação dentro do jogo da democracia dentro do sistema eleitoral tu sabe que o sistema eleitoral ele é central é o coração de uma democracia sabe tem tanta coisa ainda pra essa esquerda amadurecer pra começar a comer de garfo e faca que é assim sim mas mas a gente tem muitos muitos representantes dessa social democracia terceira fase aqui no Brasil dentro do liberalismo é aí a gente tem porque eu adoraria que parte do nosso liberalismo se entendesse social-democrata e fosse lutar dentro do campo da social-democracia eu acharia maravilhoso sair do armário e eu acho lindo isso porque na verdade a social-democracia moderna e o social-liberalismo existem como campos que entram em coalizão e que se aproximam acho que eles vão ter alguma divergência ali quanto a às vezes alguma divergência quanto a prioridade da liberdade individual e a igualdade e alguma relação por exemplo quanto a assim porque às vezes a questão política ela não pode ser mensurada em termos empíricos e matemáticos às vezes tem assim alguma questão mensurável que não é mensurável no campo dos valores mas que é compreensível a gente a gente pode racionalizar e compreender então às vezes o social-democrata ele tem um olhar bastante otimista quanto às questões comunitárias então a ideia de bem comum entende as questões comunitárias muitas vezes um liberal ele vai ter um certo ceticismo quanto a isso então ele não só tem um ceticismo contemporaneamente especialmente um ceticismo quanto ao Estado mas ele vai ter um certo entusiasmo quanto às soluções de mercado o social-democrata ele tem um entusiasmo quanto às soluções não só populares mas também soluções estatais soluções mas aí que é o ponto importante o que distingue os sociais-democratas de outras esquerdas autoritárias é que essas soluções estatais elas realmente assim isso é um ponto que eu gosto de fazer justiça aos sociais-democratas não tem o tom autoritário porque numa época de muito autoritarismo lá no começo do século XX os sociais-democratas traçaram uma luta ideológica e fiz e assim uma luta que era material mesmo contra aqueles que estavam dispostos a promover uma ditadura então eu tenho por exemplo o Kautsky sendo chamado de renegado pelo Lenin e o Kautsky escrevendo contra os bolchevites e isso no começo do século XX bom lembrando que o Trotsky foi morto pelo Stalin então assim era uma época em que tu tava se colocando em risco de vida então assim eu não posso dizer que no DNA da social-democracia existe ali um intuito tirânio agora eu acho que também tô em concordância com o Hayek que a social-democracia ela em vários momentos vai sacrificar a liberdade individual e nos colocar em uma espécie de servidão especialmente quando ela manipula através dos tributos a disposição dos serviços que poderiam ser do mercado né quando ela te coloca compulsoriamente a certa a uma o Estado tomar espaço que deveria ser espaço preservado no mundo privado então a social-democracia ela realmente é um fenômeno complexo porque ela ela já nasce dessa complexidade tentando conciliar posições que no antagonismo é mais fácil de entender mas a social-democracia tentou conciliar e a conciliação ela é basicamente cinza né é difícil fazer essa conciliação mas é isso eu acho que o ponto principal é a social-democracia é uma tentativa de contrato social em que o Estado ele tem esse papel mediador não só do mercado mas principalmente conciliação dos conflitos de classe eu acho que hoje numa sociedade difusa e individualista é difícil não só o difícil o Estado fazer isso mas difícil ter apelo eleitoral a social-democracia hoje vive uma crise de identidade acho difícil se recuperar não acho fácil a social-democracia voltar é uma pena porque a gente acho realmente complicado hoje a nossa inclusive a nossa esquerda e as esquerdas do mundo realmente se basearem em um certo campo democrático como um dia isso foi possível no caso pelo menos da Europa mas olha só vivemos nesse mundão social-democrata assim aparentemente todas as definições que tu deste até então se encaixam bastante em quase todos os países do ocidente pós-guerra a gente engrenou para o lado do social-democrata e a gente pode não quero estender o episódio aqui mas a gente pode conversar depois nos comentários com os ouvintes caso eles queiram rebater mas a conta da social-democracia não fecha eu posso debater isso depois a gente pode debater mas ela não fecha eles estão prometendo esse mar de direitos vide a nossa constituição brasileira promete aquele mar de direitos e ela não consegue entregar então assim com certeza a conta não fecha ou ela não entrega o serviço que ela prometeu ou se ela entregar o serviço que prometeu o Estado não consegue prestar aquele serviço todo então ela vai matar o setor produtivo extrapolando aqui para frente aparentemente ela em algum momento ela vai estourar porque ela não está entregando que nem tu falou a sociedade se nuclearizando o apelo não é mais forte em cima da social-democracia eleitoralmente ela vai perder força o apelo eleitoral dos políticos sociais-democratas porém ela está no jogo ela já está rodando ela já foi implementada boa parte das suas soluções entre aspas aqui soluções já foram implementadas ela não vai se pagar o que que tu acha tu acha que a social os modelos sociais-democratas eles tendem a ser substituídos por alguma coisa os modelos não as soluções sociais-democratas para a saúde para a educação para todas essas coisas esse mar de direitos aí eles vão ser substituídos ou é ao in assim vão ir nele até o negócio explodir é esse é um ponto interessante tanto as instituições liberais quanto o consenso social-democrata ao mesmo tempo que elas estão em crise elas ainda são o paradigma e a gente tem que meio que conviver com isso já está valendo não tem como sair dela então assim ao mesmo tempo que o estado de direito está sendo atacado nós não temos o que colocar no lugar ao mesmo tempo que a democracia ela a todo momento está em risco de se transformar numa tirania ela é o melhor antídoto para a tirania eu acho que esse é realmente o dilema então assim eu acho que a social-democracia como força partidária acabou assim não vejo acabou inclusive no Brasil acho que dá para ver bem isso o partido que tinha o nome hoje se tornou irrelevante eu acho que a social-democracia como força partidária acabou mas acho que como modelo de estado não vejo inclusive por quê porque de 92 que é o consenso de Washington que digamos assim a gente consolidou um modelo que não é exatamente social-democrata mas foi um modelo que a gente pode chamar de neoliberal usando aqui o termo não de maneira pejorativa termo técnico ou seja a reforma do estado do modelo tatirista em 2008 crise de 2008 e agora covid e a gente acabou com esse modelo acabamos com esse modelo então eu acho que a gente modelo neoliberal o modelo neoliberal acabamos acabamos com esse modelo então de responsabilidade fiscal e aí que tá como é que a gente percebe que existia mesmo esse modelo a gente tem por exemplo um governo de esquerda como o Bill Clinton que era responsável fiscalmente por exemplo a gente teve um governo de esquerda como o Fernando Henrique Cardoso que foi um dos governos mais liberais que a gente teve digamos assim claro pra quem tá no youtube pra quem tá ouvindo só a Marise botou em aspas o FHC é claro criou um monte de agência reguladora como forma pra quem não está no youtube tá perdendo um monte de coisa porque a Marise tem o tom professoral com as mãos também todo é um triângulo ela explicou muito bem o triângulo de meia hora atrás vão no youtube que ela explicou super bem eu com o quadro é outra pessoa inclusive depois me lembro de fazer uma propaganda o Fernando Henrique Cardoso criou um monte de agência reguladora esse é um ponto como é que a social democracia ela intervinha na economia nos anos 40 a partir de empresas públicas mas empresas públicas que querendo ou não competiam no mercado né entre aspas novamente né de maneira ineficiente mas competiam no mercado como é que a social democracia contemporaneamente começou a intervir na economia através das agências reguladoras criasse pelo Fernando Henrique exemplo né então veja há uma mudança de forma de intervir de maneira direta para uma maneira indireta é importante a gente de maneira objetiva conseguir relatar cientificamente esse ponto esse modelo atual meio neoliberal mas ele é um modelo extremamente estatizante também não só agência reguladora ok mas essa é a dúvida assim agência reguladora é social democrata é ok ela só é mais indireta ela não é a social democracia dos anos 40 mas ela é uma ela ainda é social democrata então o que eu quero dizer é que bom em 2008 a gente a gente só tende a se a gente teve por exemplo um modelo cosmopolita no pós-guerra é baseado em responsabilidade fiscal em um certo desejo de um ambiente macroeconômico mais ou menos mais ou menos eficiente mais ou menos desejar uma meta por exemplo para os estados de abertura dos mercados tudo isso não é mais uma meta então eu acho que a gente tende a estabelecer agora um protecionismo maior um aumento do nacionalismo a gente está em guerra não em guerra mundial mas uma guerra que eu acho que vai ser importante aqui para uma certa divisão atenuada de novo entre dois blocos de força as revistas de relações internacionais já estão mostrando que talvez a gente retorne uma segunda guerra fria então o que eu quero dizer é que a gente estava em um ciclo mesmo que vocês apontem que a gente está num ciclo de crescimento do estado a gente teve entre 92 e 2008 um ciclo de maior flexibilização e liberação é isso que eu quero apontar que agora esse ciclo se fechou então eu acho que vai ter aumento do estado mas aí que está o problema eu acho que um aumento do estado sem o teor democrático que ainda tinha no ideal social-democrata entende? acho que faz sentido eu acho que faz sentido sim acho que eu entendi mas me preocupa assim que não vai ser entregue o nosso essas promessas todas não vão ser entregues e a narrativa eleitoreira a narrativa da política que nem tu citaste que o que o alicerce disso tudo é o sistema eleitoral que mantém isso tudo como uma regra do jogo que está valendo para todo mundo ele não vai ele ele não vai ser mais ganho pelo discurso social-democrata qual o próximo discurso agora é radicalização para ambos os lados é uma radicalização pró-mercado de um lado e uma radicalização pró socialismo para o outro não eu acho que os conservadores são antiliberais também não eu não falei conservadores eu falei pró-mercado de um lado eu acho que vai ter uma polarização entre esquerda e direita e a direita inclusive antiliberal também não pró-mercado vai ser porque no teu triângulo ali pelo que eu entendi num lado numa base estava mercado e no outro estava o social estava a dicotomia de Marx então aparece uma uma terceira perna que é o conservador não não sei se a questão é que a gente tem a polarização entre esquerda e direita né hoje o que vamos dizer substituiu a social-democracia é o progressismo identitário que é aquela coisa pós-moderna a gente teria que discutir o pós-modernismo não cabe aqui ok e os neoconservadores desse conservadorismo também nesse elemento pós-moderno os dois esses dois elementos são antimodernos e por isso são antiliberais são antiburgueses é esses dois elementos eles 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 com certeza eles são anti assim é é até posso a gente teria que fazer uma outra discussão sobre isso mas eu imagino que o os elementos conservadores que a direita ela não vai ser uma direita liberal eu acho que o ponto aqui é que num mundo pós-moderno as coisas vão se tornar cada vez mais difusas mesmo a gente não vai ter um projeto uma identidade uma agenda política tão clara como a gente tem na social-democracia que tem um projeto tem uma agenda tem partidos auto-identificados isso eu acho muito difícil a gente identificar a gente vai ter franksteins assim de agendas que são muito pulverizadas que tu se elege com uma agenda mas governa com outra agenda eu acho que isso tende a crescer pelo menos por um tempo eu não gosto de banalizar a palavra populismo mas imagino que isso vai tender a crescer nos próximos anos o populismo vai ser eu acho que a estratégia pra tu governar no vazio quando tu não tem concretamente dinheiro quando tu não tem concretamente riqueza quando tu tem possibilidade de produzir riqueza tu tem que governar na lábia tu tem que governar na dominação carismática então eu acho que essa vai ser a forma de lidar com a política nos próximos anos tanto a esquerda quanto a direita promovendo direitos vazios estéticos ou promovendo lutas culturais também tanto vazias estéticas então eu acho que a gente está indo para um plano em que a disputa ideológica é extremamente imaterial e não material e esse é o ponto quando a gente discute social democracia a gente está discutindo uma agenda extremamente concreta extremamente material de um plano econômico e extremamente bom tangível observável empírico né que inclusive a gente pode ser completamente contra mas por ser empírico e tangível a gente está vendo e possível de criticar quando a gente está lidando com conspiracionismo e tudo mais é realmente muito complicado lidar com esse racionalismo que está vindo por aí mas Marise no meio no meio do caminho entre esse populismo carismático adorei essa de o cara realmente ganhar na lábia e e o sistema status quo existem as instituições e as instituições globais hoje muito ligadas a esse sistema estatizado e social democrata eu vejo quando eu vejo quando eu vejo a Europa por exemplo com a União Europeia as instituições deles são feitas e a preocupação deles primária é de manter aquelas instituições manter aquele negócio rodando como é que vai como é que vai ser a interação desse populismo que surge que se renova versus o status quo como é que vai vão se chocar essas duas forças porque as instituições no sistema atual elas têm muita força e ao meu ver inclusive as instituições que nem por exemplo a World Health Organization a OMS eles tiveram uma influência enorme na pandemia do mundo inteiro na União Europeia no Brasil em qualquer lugar então essas instituições internacionais elas estão em constante briga e acusação contra Bolsonaro contra Trump contra qualquer pessoa que eles identificam como um risco populista eles preferem atacar qualquer pessoa que vem desse lado por medo justamente do populismo mas ao mesmo tempo eles não estão fornecendo uma solução para os problemas vigentes então o que tu acha que vai acontecer com essas instituições então assim quando caiu o muro de Berlim o que se imaginava era um enfraquecimento do Estado Nacional essa era a perspectiva fim da história enfraquecimento do Estado Nacional cosmopolitismo quando acontece 2001 acontece as Torres Gêmeas e acontece 2008 que o Estado vai ele se fortalece como alguém que começa a emitir moeda para sair da entre aspas de novo sair da crise econômica na verdade aprofundar a crise econômica a volta do Estado ela se torna importante novamente o que o que isso demonstra é o seguinte por mais que exista toda uma especulação sobre um suposto globalismo através dessas instituições internacionais que possam vir a influenciar as demandas domésticas e tudo mais eu acho que isso mostra na verdade o quanto o Estado voltou a se tornar relevante e o quanto no ambiente doméstico uma certa um certo discurso nacionalista voltou a ter vazão voltou a ter apelo então eu a minha eu odeio fazer previsão eu falei isso para vocês mas eu acho que a previsão é que eleitoralmente um certo nacionalismo vocês vão conseguir identificar nacionalismo na esquerda e na direita com um apelo eleitoral porque bom como funciona a política o que tem apelo eleitoral eu acho que elementos nacionalistas e não elementos cosmopolitas vão ter mais apelo eleitoral ou seja não uma abertura para o mundo ou seja a gente está vai entrar num processo de fechamento e não de abertura e e abertura e fechamento em todos os sentidos né não só econômicos mas especialmente de de apelo apelas tradições apelo apelo também a a por exemplo voltar voltar a a discursos que estavam meio velhos como por exemplo o imperialismo aí claro a esquerda e a direita vão decidir o que que funciona para cada um mas se a gente for olhar é assim a natureza do discurso é o mesmo é um certo apelo ao local e não ao global então eu eu tendo a acreditar que isso vai acontecer em contraposição a um período de cosmopolitismo de globalização que se teve então é por mais eu não estou absolutamente negando que essas instituições internacionais elas não influenciam tá absolutamente é e também não estou dizendo por exemplo vamos vamos pensar num caso mais empírico e tangível como a questão ambiental a questão ambiental é ela não como se descreve parece que é uma coisa imaterial desde quando surgiu a questão ambiental que ela surgiu na verdade nos anos 40 como consequência de novo ela é tangível ela surge como consequência do modo de produção industrial começa com mudança das leis principalmente em Londres das leis da antipoluição por conta de consequências a névoa tóxica aconteceu lá em Londres matou gente e aí eles vão mudando as leis chuva ácida e coisas assim chuva ácida aconteceu em vários lugares da Europa nos anos 70 aí se tem o primeiro organização internacional e sim o centro do ocidente começa a querer impor e isso é questão de poder começa a querer impor para a periferia do ocidente começa a querer impor metas novas metas imperativos e aspirações de como produzir o presidente Geisel na época aqui nos Estados Unidos vai escrever no PND2 dizendo assim ah o problema do Brasil o problema ambiental do Brasil não é o problema do Brasil não é ambiental o problema do Brasil é pobreza ou seja já se coloca no Brasil uma resistência a isso não vocês produziram vocês poluíram e agora a gente que precisa produzir precisa ficar rico vocês não podem nos impor essa questão bom nos anos 90 que é uma época de cosmopolitismo e tudo mais já tem uma maior aderência digamos assim a essa versão digamos mais globalizada da questão ambiental temos o Rio 94 o Fernando Henrique digamos assim apertando a mão dos grandes líderes globais e tudo mais aquela coisa toda também fazer isso não é que o Fernando Henrique abriu mão da soberania mas óbvio que existe algo a ganhar em relação a isso existe toda a dinâmica estética da política aquela coisa toda o que eu onde eu quero chegar com toda essa discussão é que as instituições internacionais como o ONU etc elas nunca conseguiram se sobrepor ao poder dos estados nunca conseguiram nem nessa época em que havia um pressuposto de que os estados iriam diminuir seu poder nunca a soberania nacional sempre esteve como foco principal de todos os estados eu acho que esse é um dos principais pressupostos da relação internacional os estados eles tendem a a regra básica das relações nacionais é que os estados eles buscam a sua própria sobrevivência então nenhuma instituição nenhuma instituição ela estabelece alguma meta ou alguma aspiração que pode colocar por exemplo a soberania nacional em questão que tem alguma relevância digamos assim o que acontece é que tem épocas que isso causa algum ruído político ou não então é interessante perceber exatamente isso é que tem momentos que existe uma maior possibilidade de cooperação com essas instituições de que existe maior alinhamento digamos assim em que essas regras metas e imperativos existe maior capacidade de cumprir essas metas e é por exemplo anos 90 existe essa maior harmonia global parece e agora a gente vê essa desarmonia e aí que é claro nítido ver esses embates acontecendo entre as metas estabelecidas por essas instituições e os estados principalmente os estados periféricos então é mais ou menos por aí então eu acho que ver esse antagonismo prova que a demanda nacionalista vai crescer eleitoralmente excelente resposta nós temos os nossos patrões aqui que também fazem perguntas eles mandaram excelentes perguntas sobre social democracia todo liberal tem opinião sobre social democracia e dúvidas nós temos aqui a pergunta do Cássio Siqueira a social democracia tem uma imagem de algo bom porque tenta garantir direitos às pessoas e uma estrutura mínima para a sobrevivência educação renda básica e ele cita vários aqui porém levando em conta que para garantir tais direitos a vida liberdade e propriedade de terceiros terá que ser violada a social democracia é algo imoral como fazer para que o afegão médio entenda que a social democracia é uma violência e não uma utopia desejável isso é uma ambiguidade interessante a social democracia pode ser vista como uma perspectiva realista que leva em consideração uma certa realidade a autoridade política ela existe e vai ser lidada da maneira não utópica da revolução mas da maneira realista reformista ou ela pode ser vista ainda como uma utopia no sentido de que bom ela promete algo que ela realmente não cumpre que é por exemplo a proposta de produzir bem comum através dos serviços públicos eu não sou eu não consigo eu não consigo muito bem lidar eu nunca tive muito aspiração de ser por exemplo uma arqueteira de campanha lidar com afegão médio eu não sei como traduzir coisas complexas com coisas simples não sei e não gosto de fazer esse trabalho então como fazer afegão médio entender isso não sei não sei e não acho que esse é meu papel também não acho que seja por meio da moral também acho que não é por meio da discussão moral talvez seja uma tem uma coisa simples quando os meus pais eles entenderam a abertura econômica do Collor que eles começaram a ter carros melhores por meio do mercado e existe uma coisa tácita eles passaram a ter carros melhores por meio do mercado eles passaram a ter máquina de filmar de filmadora simplesmente por uma abertura econômica em detrimento por exemplo de uma linha telefônica que demorava anos para eles conseguirem eu acho que essas coisas assim elas funcionam muito mais do que o liberal ele tem essa mania de achar que o diálogo racional é o que funciona aí um diálogo racional é o que funciona isso é coisa lá do iluminismo tá certo é o nosso DNA mas não é isso não é sobre isso não é sobre isso é verdade eu acho que tem um resultado tácito que é assim prosperidade econômica abertura de mercado que não vai acontecer nos próximos 20 anos sinto muito então eu tô dando uma notícia ruim mas o é muito difícil porque a contraprova do o que não se vê da social democracia é muito difícil de conseguir provar porque é o EC mas é pega o nosso estado social democrata que consome 40% da renda nacional ali no mínimo seja Brasil seja Estados Unidos alguns países mais outros menos mas tira 10% ao ano e considera que isso ficou com a iniciativa privada isso seria 10% a mais dentro da parte que cria riqueza põe isso e capitaliza a longo prazo o quanto a gente teria desenvolvido a sociedade se mais capital tivesse ficado acumulado com quem produz e não ido para projetos escolhidos por políticos não tem como dizer qual é o mundo que seria mas seria muito diferente provavelmente em termos racionais eu iria em argumento racional eu iria para o argumento de como políticos é o argumento da teoria da escolha pública como políticos não conseguem produzir bem público como não existe harmonia de interesses na produção da política só que eu acho que o brasileiro ele vai entrar nesse jogo e bom a forma de lidar com isso é eu me alinhar com algum político pronto daí estou garantido então eu não acho que seja por meio da eu acho que uma das formas também de ter conseguido talvez atenuar um pouco isso essa expectativa social-democrata foi o discurso anticorrupção como assim? o discurso anticorrupção acho que tem atenuado um pouco essa expectativa do Estado grande social-democrata pode ser interessante pergunta do Ramon Marise você acha que temos social-democratas fabianos na política brasileira ou é coisa de quem usa ou isso é coisa de quem usa chapéu de alumínio? eu não entendi essa pergunta como assim o social-democrata não o chapéu de alumínio é aquela referência para quem é conspiracionista que tu usa o chapéu de alumínio para te proteger das ondas dos aliens é uma piada mas o Fabiano não seria o social-democrata? até corrigindo a pergunta dele o social-democrata é das sociedades britânicas eu não faço a distinção é que assim o que tem na internet? isso é uma coisa agora a gente está mais relaxado eu vou falar o que o pessoal do internet faz? para ele ter seguidor ele faz o seguinte o pessoal do internet faz o seguinte eu vou te contar uma coisa porque na segunda internacional a Rosa de Luxemburgo e o Kautz que brigaram e ninguém queria saber disso só que isso está relatado em todos os lugares e eu te conto como se fosse um segredo então assim eu te conto como se o socialismo flamiano fosse uma sociedade secreta só que não é entendeu? que nem a história do globalismo todo mundo eu fiz uma tese de doutorado sobre como as as entidades internacionais elas vão determinando metas e aspirações sobre como os estados tem que lidar com a questão do desastre como isso vai mudando com o tempo eu posso transformar isso num como isso se transformou numa agenda global de contra o estado nacional só que isso é neurótico entendeu? então assim é difícil a ciência humana é foda porque ela não é exata então as neuroses e os traumas do pesquisador elas entram na forma como as pessoas veem as coisas então assim o socialismo fabiano não é nada mais nada menos que a social democracia na Inglaterra começa na Alemanha mas ela se expande para a Europa inteira então tem na Rússia e tem na Inglaterra é uma sociedade britânica só isso e se existe social democrata no Brasil existe existe só que o social democrata no Brasil isso é importante social democracia no Brasil já surge ela surge de uma maneira esquisita porque ela não surge ligada aos sindicatos como surgiu na Europa então ela já surge em crise de identidade os partidos sociais democratas do Brasil originalmente são o MDB e o PSDB só que eles não surgem com uma base eleitoral trabalhista como é o PTB o PDT e o PT então já surge já surge com um antagonismo e com uma crise de identidade especialmente o PSDB então já a sociedade democracia já nasce no Brasil com extrema dificuldade e já sendo jogada para a direita pode falar não legal muito bom excelente tem muita pergunta boa aqui parte delas já respondida no decorrer do episódio mas tem uma aqui mais complexa do Paulo Ricardo que eu quero ler toda ela é um pouco grande na prática me parece que a social democracia é a grande vitoriosa entre as ideologias políticas ainda que não identificada formalmente não é difícil perceber que todos os países que se dizem democráticos atualmente funcionam na lógica da social democracia isso me leva a crer que não importa a forma de governo ou o sistema econômico adotado tudo vai desaguar em social democracia e seu estado de bem-estar social tendo isso em mente qual seria a nossa esperança de evitar um colapso global dos estados e sistemas econômicos no longo prazo acredita de alguma forma de acredita de alguma forma de governo ou regime político pode se blindar dessa intervenção como a demarquia haikiana ou o estado mínimo de Nozick então é associado à democracia é o grande consenso do pós-guerra e aí que está muita coisa colaborou com isso tanto em termos intelectuais o keynesianismo por exemplo quanto o sistema macroeconômico que é o padrão dólar abandonar o padrão ouro e o padrão dólar então eu não diria que a social democracia é a ideologia vencedora mas é o modelo institucional vencedor isso que é a força da social democracia então o modelo de estado vencedor é o modelo macroeconômico internacional vencedor eu acho que é isso que faz a social democracia ser vencedor né e que as ideologias elas meio que tem que se submeter a isso e o Hayek e o Nozick conseguiriam substituir eu acho que não exatamente substituir mas é só esses modelos que a literatura tá vou falar pela literatura identificaram como neoliberais ou seja a recuperação contemporânea de um liberalismo agora tentando reformar a social democracia mudar a social democracia atenuar os elementos prejudiciais de social democracia só ela conseguiu vamos dizer assim arranhar a hegemonia do modelo institucional social democrata só eles que foi nos anos 80 que foi essa grande agenda de reforma do estado da Margaret Thatcher que muito influenciada pelo Hayek especialmente então só que são ciclos né isso não consegue se manter hegemonicamente por muito tempo mas se tu for olhar por exemplo por toda uma questão muitas coisas são uma questão de perspectiva se tu for olhar por exemplo por uma literatura de esquerda eles vão identificar os anos 80 os anos 90 e os anos 2000 como uma hegemonia neoliberal se vocês forem ver por exemplo o discurso do Ciro Gomes eles vão falar ah o Brasil vive uma escolha macroeconômica de uma hegemonia liberal então o que a gente aqui como liberal diz assim ah a gente insiste em modelos sociais democratas o o Ciro Gomes que é um desenvolvimentista e de certa maneira um social democrata ele identifica que o Brasil ele não consegue não conseguiu estabelecer o modelo social democrata então essas coisas elas realmente são são complicadas mas não querendo aqui trazer dúvidas mas responder exatamente isso eu acho que o ponto é esse os únicos modelos que conseguem exatamente responder as crises sociais democratas são as reformas liberais então a gente a gente acaba pegando a sujeira social democrata e arrumando pra depois um novo social democrata assumir na verdade social democrata assumir não mas um é não sei logicamente social democrata mas enfim alguém que expande o estado assumir alguém que não tem compromisso com a matemática assim que assim até bom é exato muito bom Marise a gente te peço as considerações finais fala um pouquinho do teu curso e de qualquer outra coisa que tu queira promover pros nossos ouvintes se venda vou me vender eu tenho seminário de história do pensamento liberal que na verdade é um seminário de história do pensamento ocidental que a gente vai desde parmênides até até os identitários hoje até o pós-modernismo a gente já tá no módulo 2 e a gente tá tratando do século 20 então a gente fala sobre todos esses assuntos a gente ainda não entrou em social democracia a gente vai falar vai passar por todo todo o século 20 nós estamos ainda no acabamos de passar pela primeira guerra mundial quem quiser fale comigo dá ainda pra entrar no curso aonde? são quartas da tarde pode entrar no meu instagram é marisechons pode entrar no meu instagram fale comigo que ainda dá pra entrar no curso e agora em novembro deixa eu me lembrar da data eu vou dar um curso sobre marxismo vou dar um curso sobre marxismo introdução sobre marxismo um dia antes da Liberticom esse curso vai ser gravado depois vai ser disponibilizado mas quem tiver em BH e quiser participar e a gente vai falar também na Liberticom vai dar continuidade aos temas da esquerda na Liberticom nós vamos falar eu acho importante os liberais falarem sobre esquerda acho importante a gente já vai ter o ranço desse papo de eleição já vai ter passado já vai estar definido quem ganhou também em novembro o Brasil vai estar feliz o Brasil vai estar feliz porque foi eleito o salvador quem está nos assistindo no youtube o nome da Marise eu mudei minha opinião ontem eu mudei minha opinião mas só um pequeno parênteses quem está nos assistindo no youtube o nome da Marise aqui na tela é como se procura o nome dela lá no instagram né Marise é arroba Marise Chons como está escrito aqui e vai estar no show notes vai estar no show notes eu estava muito convencido que o Lula ia ganhar estava no episódio 204 quando a gente analisou a proposta do Bolsonaro eu ainda estava com a posição que o Lula ia ganhar mas estou quase me convencendo que o Bolsonaro vira historicamente porque até então nas últimas duas eleições não tinha ocorrido uma virada de pesquisa mas é a primeira vez nas últimas três eleições que deu uma virada de pesquisa e aparentemente está dando hoje a gente está gravando aqui num domingão 18 de setembro mas eu acho que está virando você acha que vai ter quebra institucional pode o Bolsonaro ganhar quebra institucional não o STF enche o saco alguma coisa assim acho que não acho que não está apostando no STF não, não não estou apostando no STF mas eu estou apostando no centrão o centrão não deixa isso acontecer a minha a minha grande aposta no Brasil é no centrão eu não entendo as pessoas terem ranço do centrão o centrão é que faz o Brasil minimamente não implodir entendeu não vai deixar o Brasil implodir por causa do centrão então o centrão não vai deixar o careca lá o careca lá fazer grandes coisas acho que eles vão se mexer antes não é possível que um cara vai fazer o centrão todo se ajoelhar pelo amor de Deus eu acho que não é no final eu encaro com quem é que tem os tanques no final das contas é esse que manda então bom Marise muito obrigado uma aula novamente e esse é o terceiro episódio da série com a Marise então a gente vai criar uma playlist no YouTube lá que é um sobre democracia um episódio sobre democracia outro sobre liberalismo democracia liberal né especificamente e hoje sobre sobre social democracia e acho que eles se complementam inclusive com certeza com certeza tem uns pontos aqui que eu até meio que parei gaguejei porque pra não ser repetitiva eu acho que se complementam quem não assistiu assista o primeiro democracia liberal pra entender eu acho que que eles se complementam bastante importante eu acho que assistir todos eles sobre liberalismo também é muito bom vai estar nas show notes os links e tal mas era isso Marise muitíssimo obrigado até a próxima eu que agradeço bom almoço pra vocês valeu até mais tchau